Olá meus parceiros e minhas parceiras muito boa tarde aí a todos vamos aí aos palpites de reforço aí para federal e também para coruja no dia de hoje né dia 21 de julho de 2018 que é o dia do touro é hoje é dia do elefante e também o dia da cabra né e tá dando muito é porco em brasil é fora inclusive tem até um único japa tá passando ela direta aí a 7670 então vamos ver o que aconteceu nos jogos de hoje está prevalecendo também muito hoje aí eu o vídeo de ontem com galão e né deu aquela 0951 agora 0952 é tá bom bom então aqui ó 931 essa pode dar um 903 aí da borboleta 139 aí do coelhão tinha coelho ontem também lá no vídeo né joguia 534 e 533 então de repente dá um gato aí 4355 ou 353 essa aqui pode dar 171 do porco aí ó essa aqui pode dar 484 e do touro 488 do tigre também tem um palpite bom aí 255 pode dar uma 525 aí ou 152 essa 680 pode vir uma 068086 essa 421 pode dar 214 é aquela inversão boa né 241 e 124 essa inversão aqui também é violenta para vir 951 aí pode vir uma borboleta aí com a 915 195 do viado 564 aqui pode vir uma 465 do macaco 566 do elefante essa aqui pode vir um macacão aí com a 966 ou a vaca aí com a 699 essa 792 pode vir essa aqui é a inversão da 972 danadinha também pra vir né então 972 297 da vaca essa 890 aqui pode vir a 098 da vaca o 089 do urso essa 866 aqui pode vir um tigrão aí com a 688 essa 144 aqui ó pode vir uma 414 essa também é violenta a injeção né pode vir a 414 a 411 do burro avestruz aí com a 204 tem gente que fala que na hora que vem avestruz assim costuma vir vaca né eu não tô com palpite na vaca não mas então dá uma 420 do cachorro 024 da cabritinha 042 do cavalo essa aqui pode vir um peru aí com a 077 essa pode vir o porcão aí com a 370 073 do pavão essa 952 aqui pode vir uma 925 167 aqui ó pode dar o pavão aí com a 176 671 do porco essa é aquela 077 já virou aqui né e essa 384 aqui pode vir um elefante aí com a com a 348 834 da cobra beleza então de acordo com os resultados ó eu vou de touro com 84 vou no tigrão aí com 88 peru com 77 camelo com 31 e a cobra com 34 então tá aí ó touro tigre peru camelo e cobra e e essas daí são as centenas aí ó uns duques de dezena bons também alguns ternos de grupo bons aí para federal e também para coruja tomara que seja talo forte abraço a todos aí e boa sorte que seja talo forte